E as mulheres da região têm buscado cada vez mais pelo empreendedorismo, viu? Os números apontam que elas estão quase ultrapassando os homens nesse quesito. A falta de emprego tem influenciado aí, tem influência direta nessa alta. Foi apostando no próprio negócio que a Tatiane mudou de vida. Eu até tive uma época que eu procurei serviço e estava muito difícil mesmo o mercado de trabalho. E foi um incentivo a mais para mim me inspirar e querer abrir meu próprio negócio mesmo. Como empresária do ramo de moda, consegue organizar melhor a agenda. E os negócios têm avançado. Hoje eu tenho três lojas aqui na cidade de Presidente Prudente e inaugurei um mês a minha outra loja na cidade de Presidente Venceslau. Cada dia mais eu busco aperfeiçoar, busco procurar conhecimentos, faço curso. Hoje é fato, as mulheres se tornaram empreendedoras e se destacaram numa pesquisa do SEBRAE. O apontamento demonstra que elas estão mais interessadas pela autonomia financeira e, por consequência, diminuíram a diferença ante a predominância masculina à frente do próprio negócio. A mulherada se tornou responsável por mais de 55% dos novos negócios abertos no país, de acordo com o levantamento que é feito anualmente. Se aproximando, inclusive, do empresariado masculino, que contabiliza cerca de 67% do mercado. E segundo os dados regionais, nas principais cidades do Oeste e Noroeste Paulista, a diferença que passava de 15% atualmente se limita aos 5%. O desemprego também influenciou essa alta e, além disso, as mulheres têm um diferencial na hora de empreender. A mulher, ao empreender, ela tem algo assim que facilita e ajuda muito na sua agenda pessoal, profissional e familiar. Ela, como empreendedora, ela consegue flexibilizar os seus horários, portanto, atender aí tanto as necessidades familiares, pessoais e mesmo profissionais. E ficou evidente que elas conquistaram não só espaço, mas têm prosperado. O empreendedorismo feminino se destaca em alguns segmentos, principalmente moda, vestuário feminino, estética e beleza. Exatamente por se tratar de uma atividade de baixo investimento e onde elas têm domínio, porque elas conhecem esse segmento e com possibilidade de ter maior sucesso. A Andréia é exemplo de quem se manteve no mercado como empresária. Há nove anos abriu o próprio salão de beleza. A clientela só aumentou de lá pra cá. Hoje eu tenho três funcionárias. Às vezes chega final de ano até cinco ou até seis, porque o movimento é bastante, né? E tô aqui, nove anos, já tô gostando. Ainda segundo a pesquisa, o diferencial da grande maioria das mulheres empreendedoras é que elas conseguem visualizar melhor o negócio a longo prazo. Enxergam na oportunidade um meio para superar os desafios e conquistar lugar de destaque nos negócios. Eu só mexia com unha, então eu fui fazendo o curso, fui me dedicando, aprendendo mais, fiz design de sobrancelha, fiz o curso de cabeleireiro, fui aprimorando mais, né? E pra ir crescendo na área, né? Pra não ficar só nisso.